O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Falar da morte para muitos não é algo tão confortável. Passear num cemitério, então, nem se fala. Aqui no Brasil, este não é um hábito tão comum assim. Alguns cemitérios antigos e tradicionais, como o da Consolação na capital paulista, já tem chamado a atenção de muitos turistas. Aqui em Curitiba, o cemitério mais antigo da cidade, o São Francisco de Paula, é considerado por muitos uma galeria de arte a céu aberto. Quer ver? Então venha com a gente neste passeio. É agora no Caldo de Cultura. E ainda... A galha azul, o pinhão, é uma fruta que nós só temos aqui. Então essas são influências da nossa região que são expressas nessas composições. É um filme de ação, com muitas cenas, assim, de correria, de explosão, de briga. Tudo que o público desse tipo de filme espera encontrar e, nesse caso, encontra mesmo. Olá, o Caldo de Cultura, imprevisto agora, o escritor Maricola Pérez, e a sua irmã, 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 a sua irmã. Uma réplica da Pietá, uma das mais importantes obras de Michelangelo, que retrata Jesus morto no colo da Virgem Maria. Bonito, não? Ela está aqui no cemitério municipal de Curitiba, o São Francisco de Paula. Os túmulos aqui são carregados de detalhes, e as construções variam de estilos, que vão do eclético ao contemporâneo. Essa variedade artística encontrada dentro de um cemitério chamou a atenção das relações públicas e presidente da Associação Brasileira de Estudos Cemeteriais, Clarissa Grassi. Em 2006, ela publicou um livro, Um Olhar à Arte no Silêncio, com fotografias de obras que estão dentro do cemitério. Em breve, Clarissa também deve lançar um guia de visitação, mostrando os principais pontos turísticos do cemitério São Francisco de Paula. Então, são 49 esculturas que foram desconstruídas através dos detalhes. Então, ao invés de eu fotografar o túmulo todo, tinha uma pietal fotografar o rosto dela, a mão do Cristo, o pé dele. Foi uma desconstrução, porque a ideia era mostrar que a arte tumular é tão arte quanto uma escultura que está numa praça ou numa galeria. A intenção foi cativar o olhar das pessoas para essa arte que existe dentro do cemitério. Esse primeiro trabalho do livro, em 2006, foi para desmistificar o mesmo olhar, para trazer o olhar delas para dentro do cemitério. Já esse segundo livro que eu estou trabalhando e que fica pronto esse ano, já é totalmente diferente, é um guia de visitação. A ideia, realmente, é que as pessoas conheçam quem são as personalidades que estão enterradas aqui no cemitério municipal e que, através dos túmulos, se promova um resgate da história deles. O século XIX foi decisivo para a criação dos cemitérios. O crescimento das cidades e das populações despertou um olhar dos médicos higienistas e dos chefes de estados para as questões de saneamento básico e de limpeza dos espaços públicos. Antigamente, as pessoas eram enterradas dentro das igrejas, mas isso foi mudando conforme as medidas de planejamento urbano foram sendo adotadas. O cemitério São Francisco de Paula começou a ser construído nesta época, em 1854. Na Idade Média, com a proliferação da questão do cristianismo, surgem muitos mártires e santos. Esses mártires e santos são enterrados fora da cidade e muitos querem ser enterrados próximos desses santos ou mártires. E muitas vezes se erigiam igrejas para essas pessoas, para esses santos, em homenagem a eles. E acaba se mesclando, de uma forma muito sutil e ao longo do tempo, a questão dos enterros dentro das igrejas. Então, é chamado enterro ad sanctus, que ocorre na nave da igreja ou no terreno contigo à igreja. Esse costume vai continuar até o século XIX, que é o momento em que as cidades começam a crescer e com esse crescimento a morte começa a ficar incômoda. Alguns historiadores falam da teoria dos miasmas. De repente, as pessoas se dão conta do cheiro da morte. Em 1801, tem a carta régea que fala dessa questão de não se enterrarem as pessoas mais dentro da igreja. Mas era um costume muito arraigado, você estava tirando as pessoas de dentro de um solo sagrado. Então, com a construção do cemitério, seguindo essas orientações higienistas, o que acontece? Os locais geralmente são em locais altos na cidade, eles pediam que fosse um terreno alto em relação ao centro da cidade, que batesse muito vento para dissipar esses gases produzidos pela decomposição do corpo. Então, aqui o municipal, se a gente for pensar em relação à Praça Tiradentes, ele está distante do centro. E está numa região alta. E desde então, passamos a nos acostumar com os cemitérios. Nos acostumar em partes. Ainda não descobrimos o que tem de tão lindo dentro deste local. Afinal, o que pode ter de tão belo num lugar que é tão fortemente ligado com a morte? Será que esse receio que a gente tem aí de falar na morte não é transferido para a nossa relação com os cemitérios? Daí o medo que a gente tem de entrar nesses locais? Nós vivemos em um tempo que a morte é tratada com muito cuidado e com muito medo. A gente passou de um período em que as pessoas morriam dentro de casa para um outro período de asepsia, a morte branca. As pessoas não morrem mais em casa, elas morrem sozinhas em UTIs, em hospitais. Nós relegamos esse processo da morte aos médicos. E falar da morte, visitar um hospital, visitar um cemitério é como se contaminasse as pessoas. Porque fazem, faz com que elas pensem que a vida é finita, né? Eu acredito, pelo menos, que quanto mais a gente pensa na morte, claro que não precisa se pensar o tempo todo, mas se você tem consciência da finitude da vida, você vive muito melhor. E afinal, o que há de tão belo dentro de um cemitério? Aqui também é guardada uma parte da nossa história. No próximo bloco, vamos continuar o nosso passeio por aqui e ainda. Os grandes nomes da música erudita paranaense é daqui a pouco no Caldo de Cultura. O barão do Cerro Azul foi um dos principais exportadores da erva mate do Paraná. Ele, com suas ideias, contribuiu muito para o desenvolvimento econômico e social do Estado. O barão faleceu durante a Revolução Federalista e o túmulo dele está aqui. Outros nomes que foram importantes para a história do Paraná também estão enterrados aqui, no início do cemitério São Francisco de Paula. Nesta área, concentram-se os jazigos feitos com mármore, material muito utilizado na época. E a gente fala muito nessa questão dos bairros, né? O cemitério pode ser dividido em bairros, que a gente consegue perceber um maior uso de material, um tipo construtivo mais comum naquela área, né? Essa aqui, por ser a mais antiga, acaba reunindo esse maior número de túmulos feitos em mármore, que foi um dos primeiros materiais utilizados na questão da arte tumular. Já mais para frente do cemitério São Francisco de Paula, a gente vai chegar numa área que é considerada mais nobre. Aqui, predominam as construções dos mausoléus. Aqui, como eu comentei, eu brinco que é o Batel, é um bairro diferenciado dentro do cemitério. Todos os terrenos têm uma dimensão muito maior que os demais, predomina-se a questão dos mausoléus. Então, muitas pessoas realmente buscaram, na construção do túmulo, uma forma de se diferenciar, uma distinção social. Isso não vale para todos, obviamente, senão o cemitério seria um conjunto de mausoléus, né? Mas muitas pessoas realmente buscam isso. E com os mausoléus, tem essa questão da reunião da família em torno do nome do patriarca. Então, a maioria dos mausoléus vai ter o nome do pai, né? Do patriarca, nominando a construção. E muitas vezes você não acha nem placa, nada que referencie os demais inumados ali. Somente o nome do patriarca. Depois, com o tempo, as pessoas passam realmente a ocupar túmulos individuais. Mas são processos que marcam esse passar do tempo, que é vivido de formas diferentes, em épocas diferentes. Clarice estudou por mais de 10 anos o cemitério São Francisco de Paula. Para ela, caminhar por essas ruas é conhecer um pouco mais a história do Paraná. Eu posso arriscar dizer que os principais nomes da política, das artes, dos intelectuais de Curitiba, do final do século XIX e início do XX, estão enterrados aqui. Nós temos personagens como o Barão do Serro Azul, a própria Maria Bueno, que é uma milagreira, Vitor Ferreira do Amaral, Afonso Camargo, Bento Munhoz da Rocha, Helena Colodi, o Ivo Rodrigues, Guido Viaro, Alfredo Andersen, Augusto Stelfeld, Augusto Stresser. São vários nomes de pessoas, Floriana Stelfeld, João Galberto, Hugo Cine. Então, quando a gente começa a caminhar aqui no cemitério e olhar os nomes que estão marcados nos túmulos, a sensação que você tem é que você começa a conhecer as ruas de Curitiba. E é uma forma, através não só da arte tumular, como também da construção, uma forma de a gente entender um pouco a história dessas pessoas. A gente passou pelo túmulo do Trajano Reis, na placa, numa placa comemorativa, dizia que ele era um dos fundadores da revista Paraná Judiciário. Então, é uma forma que a gente tem de entender um pouco as ligações dessas pessoas. Assim como no Mausoléu dos Souza Franco, tem uma placa homenageando o Herculano, que foi o fundador da Sociedade Beneficente de Socorro Mútuo aos Necessitados. Muitos diretores de clubes, por exemplo, recebem placas comemorativas. Então, são pequenos elementos que nos ajudam a entender um pouco da história da cidade. Cada obra dessa, cada detalhe como este daqui, podem revelar no que uma família acreditava, qual era a religião dela. Ainda neste bloco, nós vamos falar um pouco das simbologias que estão dentro de um cemitério. Mas agora, já que estamos falando de história, você vai conhecer quais foram os principais nomes da música erudita paranaense. No século XIX, a música erudita no Brasil dava os primeiros passos. Com a chegada de Dom João VI à Colônia, as atividades musicais tiveram um leve impulso, mas os padrões europeus ainda reinavam. Com o passar do tempo, as composições daqui ganharam uma cara mais brasileira. Lógico, claro, a música erudita tem uma estética, mas não fugindo das ideias, das concepções artísticas de cada compositor, de cada vivência de cada compositor. A catequese dos jesuítas, os batuques afrodescendentes, as manifestações indígenas. Esses elementos se mesclaram e deram origem à música brasileira. Na música erudita produzida aqui no Paraná, os elementos da nossa terra também são retratados. Em Curitiba, uma das maiores ruas da cidade leva o nome de Brasílio e Tiberê, grande expoente da música erudita no país. Ele é responsável por retratar temas da nossa cultura na produção musical da época. É dele a primeira música nacionalista do Brasil, a sertaneja. Então, eles queriam, sim, claro, mostrar que havia uma criatividade e que eles podiam expressar como os índios dançavam, como os pescadores pescavam, como era feita a farinha, como era dançado com o tamanco. Então, toda essa visão da história, os compositores transferiram para as músicas. Bento Mossurunga é outro grande nome da música erudita paranaense. Na infância, uma colônia de negros alforreados, próxima à casa dele, influenciou na escolha do primeiro instrumento que aprendeu a tocar, uma violinha sertaneja. Mossurunga ingressou na carreira de regente em 1916, no Rio de Janeiro. Formou parcerias com outros gigantes da nossa música, como Chiquinha Gonzaga e Heitor Villa-Lobos. O pinheiro, árvore que é símbolo do Paraná, está presente em suas obras. A estrada de ferro, a tamancada, a moda de viola, o canto do Irapiuru, a gralha azul, o pinhão, é uma fruta que nós só temos aqui, as arrocárias. Então, essas são influências da nossa região que são expressas nessas composições. Você vê o folclore, você vê a história narrada nas letras e melodias, e isso não deixa de salientar sempre os detalhes da terra. Esse eu acho que é o maior legado que nós temos na música paranaense. Um pano, uma flor, cada desenho desse tem seu significado. No nosso passeio agora, nós vamos aprender como um detalhe simples como esse pode falar muito sobre uma família ou sobre quem está enterrado aqui. Quando esses enterros saem de dentro da igreja e vêm aqui para dentro do cemitério, a princípio, todos ficam em pé de igualdade, por assim dizer. As pessoas eram feitas túmulos no chão, não existia nenhum tipo de diferenciação. E o que acontece é que, principalmente os católicos, eles acabam trazendo para dentro do cemitério, através da arte tumular, toda essa simbologia que remete à sua crença. Então, a gente tem muitas esculturas aqui que trazem e gradizem, enfim, adereços nos túmulos que trazem essa questão das virtudes teologais, que é fé, esperança e caridade, que eram as virtudes do bom cristão, elementos que referenciam a questão da religião. Assim, quando os cemitérios são secularizados, secularizados, que isso acontece no final do século XIX, início do XX, também o cemitério deixa de ser católico e passa a aceitar pessoas de outras religiões. E junto vem os maçons, colocam-se os símbolos, o esquadro, o compasso, fazem monolitos. As pessoas acabam trazendo, com a arte tumular, elas trazem um reflexo das suas crenças. Muitas pessoas, por exemplo, escolhem um santo de sua devoção para adornar o túmulo, ou referenciam a forma como elas trabalhavam. Existe a escultura do ferreiro Berti, que do lado dele tem um cepo com todos os instrumentos de trabalho de um ferreiro. Então, são elementos que acabam falando um pouco da pessoa que está enterrada ali. Assim como a arte tumular auxilia nessa questão visual, os epitáfios também trazem essa mensagem. Então, a gente tem um crescimento dessa questão da arte tumular no final do 19 e início do 20. Porque, realmente, as pessoas sentem necessidade de trazer os seus símbolos, de demonstrar aquilo que elas acreditavam em vida e também a questão da distinção. E no próximo bloco, a lenda da Maria Bueno e as críticas de cinema com Marden Machado. É daqui a pouco no Caldo de Cultura. Antigamente, o período de Páscoa tinha nos cinemas uma série de filmes de conteúdo religioso, filmes bíblicos, como Dez Mandamentos, Ben-Hu, Rei dos Reis e vários outros, com essa temática. Hoje, o quadro é bem diferente. Essa semana de Páscoa, além da animação Os Crudes, que estreou semana passada, temos dois filmes de ação estreando nos cinemas. Temos J.I. Joe Retaliação, que é a continuação de um filme de ação de 2009 e segue a história mais ou menos do mesmo ponto que o primeiro filme terminou. E temos também Jack, o Matador de Gigantes, que segue a linha dessas adaptações, essas modernizações dos contos de fada. No caso, a famosa história de João e o Pé de Feijão. Então, falando primeiramente desse último, Jack, o Matador de Gigantes. O filme é dirigido pelo Bryan Singer, o mesmo diretor de Superman, O Retorno, e dos dois primeiros filmes da franquia dos X-Men. É um filme que visita esse universo de fantasia, tenta injetar um pouco de gás nessa história de conto de fadas, já bastante conhecida, e explora aquele universo que a gente viu recentemente em filmes como Branca de Neve e o Caçador, mas agora perto o João e Maria, os matadores de bruxas, também outro filme que está em cartaz ainda nos cinemas, Oz, Mágico e Poderoso. Então, são filmes que exploram esses universos, trazem algumas ideias novas, interessantes, mas no final passa aquela imagem de pasteurização total. No final, você vê um espetáculo visualmente deslumbrante, muito bonito, muito bem feito tecnicamente, mas que tem pouco a acrescentar em termos de conteúdo. O Dia de O Retaliação, ele até funciona melhor do que o primeiro filme, ele se assume dentro da sua proposta, dá uma enxugada no elenco, fica mais dinâmico, e cumpre aquilo que promete. É um filme de ação, com muitas cenas, assim, de correria, de explosão, de briga, tudo que o público desse tipo de filme espera encontrar, e, nesse caso, encontra mesmo. Algumas mudanças no elenco, temos agora a participação do The Rock, e também de Bruce Willis. Então, Dia de O Retaliação, é outro filme de ação, que junto com os muitos que já estão em cartaz nos cinemas, estreia agora nessa semana de Páscoa. E a melhor dica continua sendo a animação Os Crudes, que estreou semana passada. Ela é uma animação da DreamWorks, da mesma equipe responsável pela série Madagascar, e é uma espécie, assim, de mistura entre os Flintstones e a Era do Gelo. A história se passa na pré-história, num período até anterior ao dos Flintstones, e mostra uma família que vive na caverna, o pai morre de medo de sair daquele conforto, daquela segurança que a caverna propicia. E a filha mais velha, típica adolescente rebelde, querendo encontrar o seu lugar no mundo, contestar as regras, as limitações impostas pelo pai, entra em atrito com ele, até que se descobrem algumas coisas, um rapaz, um interesse amoroso na jogada, tem uma cena até muito engraçada e bem emblemática dessa relação pai e filha. Tem um momento em que eles estão, a menina está na beira de um penhaz, que pensa em pular, e o pai diz para ela, minha filha, não faça isso, é perigoso, e ela contesta o pai. E no mesmo momento, o rapazinho por quem ela está se apaixonando, diz que aquilo é perigoso, e ela, toda derretida, agradece o cuidado que o rapaz demonstra para com ela. Então, o filme brinca com essas relações pais e filhos, essa descoberta, que é típica da adolescência, esse ritual de passagem, e tem como lição maior aquela questão de que é legal manter a segurança, mas é preciso também ousar um pouco. Os crudes, é bem divertido, e continua em cartaz, e é uma boa pedida para a família inteira nesse período de Páscoa. O cemitério São Francisco de Paulo, mais antigo de Curitiba, tem mais de 51 mil metros quadrados. Para ter um espaço aqui, a família precisa cuidar do túmulo, para não perder a concessão. Na maioria dos cemitérios, é um sistema de concessão. Como funciona a concessão? Ela é perpétua. Então, a pessoa chegou aqui, comprou um terreno, eu compro um terreno, eu sou concessionária. Todos os meus descendentes têm direito a serem enterrados aqui. Mas, se por um período maior de dois anos, eu deixar o meu túmulo sem manutenção, ou se ele ruir, se tiver algum problema estrutural, ele pode entrar em processo de reversão. O que acontece? Ele volta para o município, e daí ele vai ser repassado a outra família. Claro que, antes disso, os ossos são exumados, né? E o túmulo é destruído para ser reconstruído um outro no lugar dele. Então, precisa se cuidar do túmulo para que se mantenha essa concessão, né? Senão, você pode perdê-la. Histórias, mitos e lendas. O túmulo da Maria Bueno também está aqui no cemitério municipal São Francisco de Paula. Ela foi brutalmente assassinada no final do século XIX. Alguns consideram que este foi o primeiro crime passional de Curitiba. O motivo? Ciúmes. Por aqui, todos os dias passam centenas de pessoas, seja para agradecer ou para fazer um pedido para esta, que é uma santa popular. As velas acesas são um sinal de uma graça alcançada. Há mais de 25 anos é assim. Glória é devota da Maria Bueno. Ela diz que desde os 12 anos de idade ela faz pedidos para a santa popular. E eles sempre foram atendidos. Quantas velas tem aqui, Glória? 20. 20. É para agradecer. Tudo para agradecer. Tudo já foi alcançado dos meus pedidos já. E tem um significado especial essas 20? Que você pode falar? Tem. Tem. Todas essas 20 aqui que você está vendo aqui são tudo já alcançados. Tudo que eu pedi no mês do virado do ano e tudo aqui já. Para você ver como é que ela ser bem atendida com as preces dela. Tem que ter fé também, né? Sem fé, você não vai para frente, não. Sem fé dela, você não vai. Por que você se interessou pela história da Maria Bueno? Como é que foi? Foi passado o dia da tua mãe que te contou? Não, isso aí já é muito antigo. O mundo falava de vizinha, você contava para nós. Tinha uma vizinha nossa que era enfermeira e sempre contava para nós a história dela. E eu achei interessante. E cada vez que você tinha... Quando nós éramos sim, nós vinha aqui, eu e outra, minha mãe e minha, mas vieram, nós pegava a rosinha aqui dela, comprava uma rosinha aqui para ela, para arrumar o namorado. Daí ela casou com esse cara, já faz que ele está com 13 anos de casado já. E a Maria Bueno, ela foi um dos primeiros crimes passionais de Curitiba. Então, chocou a cidade. Era final do 19, ela ser degolada pelo pretenso namorado. E você consegue entender toda a questão do imaginário da população acerca dela pelas diferentes histórias que existem sobre quem foi a Maria Bueno. O que a gente sabe é que ela estava próxima de 40 anos, que ela era cabocla. mas se você olhar os bustos que tem para vender, dela durante muito tempo ela parecia de olhos azuis, clara, ela era morena. E vestindo um taier, que é uma roupa que não existia, que não se usava na época. Então, as pessoas se apropriam dessa história. Porque o que acontece? Geralmente, quando a gente vem ao cemitério, é num momento de dor, de perda. Você está sofrendo com a perda daquele ente querido, você não vai conseguir reparar. E, visualmente falando, o cemitério é muito poluído, porque são muitos detalhes. Então, quando você tira uma foto de um detalhe, você congela aquele elemento e dá a oportunidade para a pessoa olhar com calma. Então, as pessoas começam a prestar mais atenção. O mais importante é cativar o olhar e mostrar que esses cemitérios precisam de políticas de preservação, que são elementos muito frágeis, que, infelizmente, existe vandalismo, roubo, o próprio desgaste natural das peças. Então, a ideia maior é promover, acender uma luz, deixar as pessoas com uma coceirinha sobre o cemitério, que elas pensem que essa beleza que está aqui dentro é patrimônio e precisa ser conservado. E nós chegamos ao fim de mais um Caldo de Cultura. Gostou do programa? Se você quer rever essa e outras edições, você já sabe, é só acessar o nosso site. Bom, e daqui do cemitério municipal São Francisco de Paula, o Caldo de Cultura se despede. Uma boa semana para você e até a próxima! Música Olá, o Caldo de Cultura a entrevista agora e o escritor meus valores são acessíveis Música 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 Legenda Adriana Zanotto